Música Fala galera aqui é o Mark do canal Maquilândia mais uma vez com vocês Sejam bem vindos as dicas do canal E hoje galera vamos construir aí a página de runas da nossa poderosa Evelyn É isso aí galera, comecinho de vídeo, deixa aquele gostei, dá aquela força pro canal, beleza? Compartilhe esse vídeo no seu whatsapp, no seu facebook, suas redes sociais e claro, inscreva-se no canal, beleza? Então vamos lá galera, nossa Evelyn como poderosa assassina, vamos pra árvore de dominação E já sem pensar duas vezes, vamos colocar aqui colheita sombria A gente vai coletando almas, a gente vai causar mais danos aos nossos oponentes E o objetivo da nossa Evelyn é apagar os inimigos Então não pense duas vezes, colheita sombria é a runa principal aqui, fica muito bom nela, tá galera? E aqui a gente coloca impacto repentino no próximo nível, né? A gente é chicotado, aquele pequeno avanço, a gente vai ganhar uma penetração mágica adicional Vai ajudar com que a nossa Evelyn acabe com os nossos oponentes rapidamente E vamos aí pro próximo nível, coleção de globos oculares Vamos colecionar globos oculares aí com a nossa Evelyn A gente vai matando os outros campeões, vai destruindo centinelas, vai ganhando marcadores ali Nosso poder de habilidade cada vez maior É isso aí, beleza galera? E aqui embaixo, caça incansável Velocidade de movimento é fantástico pra Evelyn A gente vai conseguindo alcumulus, vai ganhando uma velocidade de movimento fora de combate Então ela vai ter muito mais presença de mapa e colocar muito mais terror no coração dos nossos oponentes, beleza? Essa aqui é a árvore principal, árvore secundária, vamos pra feitiçaria sem pensar duas vezes Chapéu mítico galera, Ultimate Evelyn é fantástico É muito importante pra ela se reposicionar e fugir de lutas que deram errado Ou pra conseguir alguns abatos Então por que não fazer isso mais vezes, né? Tá sempre disponível a Ultimate ali, né? Vai ajudar a gente bastante Então coloca a chapéu mítico e pra fechar, celeridade, velocidade de movimento Já deu pra perceber que é uma das coisas mais importantes pra nossa Evelyn Então vamos colocar ali velocidade de movimento adicional E fora que a gente ainda ganha um poder de habilidade, né? Em função da nossa velocidade de movimento extra Bom, é isso aí galera, essa é a nossa sugestão de página de runas pra Evelyn Se você constrói a sua de um modo diferente, coloque aí nos comentários E se você precisa da runa de algum outro campeão, comenta aí também Valeu galera, não deixe... Desculpa, não deixe de deixar o gostei Ou seja, deixe aquele gostezinho maroto Compartilhe esse vídeo no seu Facebook e nas suas redes sociais Um grande abraço E lembrem-se, vocês são... OP, valeu galera, tudo de bom E aí E aí E aí E aí